Tudo bom, pessoal? Eu ia postar um outro vídeo aqui pra vocês hoje. Já está gravado, já está em upload no YouTube, mas esse eu precisei trazer antes, porque... Pra mim é uma satisfação imensa, é uma questão que eu já... Há anos, pra mim, seria uma honra imensa. Eu venho fazendo diversas contribuições pra advocacia, pro mercado do advogado, pra abertura de portas do advogado no exterior. Eu venho dando diversas palestras. Quem me conhece sabe quantas palestras eu já fiz pelo mundo, pela OAB, pela OAP, por diversos órgãos de classe. O quanto eu gosto de lecionar, o quanto eu gosto de ensinar, o quanto eu tento mostrar esse mercado externo pro advogado, pro colega, pras pessoas que têm interesse nisso, o quanto eu escrevo sobre isso e o quanto eu publico sobre isso. Então, pra mim, realmente, é uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que as pessoas que seguem a gente aqui com carinho, que acompanham o meu trabalho há muitos anos, que sabem que, às vezes, a gente toma umas pancadas de pessoas que nem sempre conseguem acompanhar aquilo que a gente faz. Isso é uma falha deles, não é uma falha minha. Eu não vou deixar jamais de fazer o meu trabalho ou jamais de acreditar na minha profissão ou jamais de ser aquilo que eu tento ser. pra mim mesmo, independentemente do que as pessoas acham ou deixam de achar, eu quero trazer aqui pra vocês, eu vou colocar aqui na tela pra vocês acompanharem, saiu hoje a publicação de uma portaria da OAB São Paulo, me nomeando um dos conselheiros, um dos membros efetivos da Comissão Especial de Direito Internacional da OAB. Bom, pra mim, isso é uma honra gigantesca. Primeiro, porque o doutor Caio Augusto tem feito um trabalho gigante, muito bacana, junto à OAB São Paulo. As pessoas confundem muito a figura do presidente de uma ordem com todos os demais advogados, né? Então, por exemplo, você tem a ordem nacional, onde, às vezes, o presidente toma algumas medidas em interesse da ordem nacional, ele não quer dizer que aquela é a posição de todos os demais advogados, que todos os demais advogados concordam com aquilo. O presidente da ordem de um outro estado toma uma determinada medida e as pessoas, às vezes, dizem que o advogado acabam imaginando que todos os advogados concordam com uma determinada posição ou não, e não é bem assim que funciona. Eu tenho uma identificação muito bacana com a postura do doutor Caio, eu tenho acompanhado o trabalho do doutor Caio, eu tenho visto, muitas vezes, o quanto ele tem se esforçado para criar situações bacanas, ótimas. Obviamente, a gente está longe daquele mundo perfeito, onde todos serão agradados, eu acho que nunca isso vai acontecer, mas ele tem feito bastante coisa pela ordem, ele tem feito bastante coisa pelos advogados, ele tem feito bastante coisa pela sociedade, que eu acho que esse é um dos principais papéis do advogado, ele entender como a coisa funciona de uma forma macro e conseguir agir dentro do limite da sua profissão, do limite da sua atuação, do limite da sua capacidade, poder agir em razão da sociedade, daquilo que ele acredita. Então, eu quero parabenizar o doutor Caio, principalmente, quero parabenizar o doutor Filipe Maluli, com quem eu conversei algumas vezes, um fantástico advogado, com uma família de advogados extremamente conhecida, extremamente respeitada, com um escritório extremamente respeitado, hoje o presidente da Comissão de Direito Internacional. Quero, obviamente, também agradecer a todos os meus colegas parceiros que fazem parte dessa comissão e eu, como talvez o único, talvez não, o único advogado dessa comissão que mora fora do Brasil, com certeza absoluta eu vou poder somar bastante, um dos planos que eu tenho de ação é fazer realmente essa integração que existe entre a OAB e o BAR, de diversos estados nos Estados Unidos. Já houve uma negociação em 2016, houve uma negociação em 2006, houve uma outra negociação em 2016, já existem alguns protocolos assinados e com alguns BAR, a OAB São Paulo com alguns BAR, de covalidação, de validade, de assinatura de advogado, de habilitação de advogado. Então, existem algumas coisas que precisam ser feitas, eu gostaria, dentro desse meu período de colaboração, eu gostaria de estreitar esse tipo de relacionamento, quero fazer isso, já vinha propondo isso para eles há bastante tempo, já venho conversando com diversos BAR, de diversos estados, obviamente não todos, porque alguns têm as suas próprias restrições internas e não têm reciprocidade nem com os BAR dos outros estados, dentro dos próprios Estados Unidos. Já existe essa covalidação junto à OAP, junto à Ordem dos Advogados de Portugal, da qual eu faço parte também, e eu quero ver se a gente consegue, ao longo desse tempo, conseguir essa covalidação e abrir mais essa porta para o advogado brasileiro. Em contrapartida, essa própria comissão, uma das coisas que eu gostaria também de conseguir fazer melhor, enquanto isso não acontece, enquanto essa covalidação recíproca, essa reciprocidade não acontece, não vejo razão também para advogados americanos protocolarem petições no Brasil, como de alguma forma vem acontecendo já isso, e dentro da comissão a gente vai, como o doutor Felipe Maluri já vem fazendo há bastante tempo isso, inclusive ele vem sendo bastante atuante nessa questão, eu gostaria de colaborar também de alguma forma para isso, para que a gente tivesse sempre esse canal recíproco de uma forma muito transparente, muito tranquila, muito aberta. Para mim é uma honra muito grande, como advogado, participar dessa comissão, para mim é uma honra muito grande, para o meu currículo, com certeza absoluta, é uma soma muito bacana, poder fazer parte disso, poder estar do lado dessas pessoas que buscam todos os dias alguma coisa bacana, e eu espero sim fazer ainda mais palestras, ainda mais congressos, somar ainda mais junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, quiçá agora novamente junto com a Ordem dos Advogados de Portugal, quando reabrirem as fronteiras, se Deus quiser, e aí a gente com certeza vai ter ainda mais informação para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado de verdade, de coração a cada uma dessas pessoas que sempre acreditaram no nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho, que estão aqui conosco, que somam junto conosco, que torcem junto com a gente, e tentam de alguma forma aprender um pouquinho com aquilo que a gente tenta publicar. Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado.